Fala galera! Um prazer tê-los aqui para mais uma videoaula do Professor Júbilo e hoje uma aulinha de revisão sobre membrana plasmática das células. Nesse momento, a minha função aqui é resgatar informações que já estão no teu cérebro, mas estão adormecidas. E agora a gente vai, ó, dar uma pincelada e reacende o fogo da paixão para que essas informações estejam prontas, para que você gabarite qualquer prova que o planeta Terra disponibilize para você. Primeiramente, a função da membrana plasmática. Então lembre-se que ela tem como função revestimento. Todas as células têm, então, ó, revestimento das células. Além disso, óbvio, se ela reveste, ela também protege. E o mais importante, a função mais importante, a permeabilidade seletiva. Ou seja, é a membrana plasmática da célula que seleciona as substâncias que podem entrar e que podem sair da célula. Outra coisa extremamente importante que você não pode esquecer da membrana plasmática é a sua composição. Ou seja, do que é feita a membrana plasmática. Lembrem-se, ela é principalmente constituída de lipídios e proteínas. E não se esqueçam que esses lipídios se organizam na forma de... São duas camadas. Por isso que a gente chama de bicamada lipídica. E, claro, o nome desses lipídios. Não esqueçam. Fosfolipídios. Nessa bicamada de fosfolipídios, você tem inserido proteínas. Por isso que eu digo que a composição da membrana plasmática é lipoproteica. Não esqueça que tem colesterol também. É outro lipídio que nós podemos encontrar na membrana plasmática. Não podemos esquecer também das especializações da membrana plasmática. Desmossomos, microvilosidades e interdigitações. Desmossomos e interdigitações servem para fazer com que uma célula fique bem grudada na outra. Já as microvilosidades servem para aumentar a superfície de absorção da célula. Você, seu ciscador, também não pode esquecer dos reforços da membrana plasmática. Ou seja, tem a membrana plasmática que tem 75 anos. Não é toda sensível, delicada, frágil. Então, geralmente, tem um revestimento por cima dessa membrana para dar uma força a mais para essa bichinha. O primeiro reforço que a gente pode falar é a parede celular. Então, vários organismos têm, além da membrana plasmática, parede celular. Na verdade, de todos os reinos aí que nós conhecemos, o único que não tem parede celular é o reino animal. Só que no lugar da parede celular, no reino animal, nós encontramos o glicocálix. Tanto o glicocálix como as paredes celulares são formados, na sua maior parte, por carboidratos, açúcares. No glicocálix, ainda encontramos um pouco mais de proteínas do que na parede celular. A parede celular mais importante é a das plantas. Lembre-se que a parede celular das plantas é feita com açúcar, um polissacarídeo chamado celulose. E com relação aos glicocálix, não esqueçam que ele tem função imunológica, de reconhecimento celular nas células animais. Porém, tanto o glicocálix como a parede celular tem como função principal a proteção da membrana plasmática, a proteção da célula. E claro, não esqueçam dos transportes que nós temos na membrana plasmática, ou seja, como é que as moléculas, como é que as substâncias passam através da membrana plasmática da célula. Lembrem-se que nós tínhamos dois tipos de transporte. Transporte passivo, não gastava energia, não gastava ATP. Transporte ativo, gasta energia, gasta ATP. Transporte passivo nós tínhamos difusão simples, difusão facilitada e osmose. Nas difusões é sempre a passagem do soluto de onde ele está mais concentrado para onde ele está menos concentrado. Difusão simples, geralmente o soluto, ele passa pela bicamada lipídica da membrana plasmática na difusão facilitada, é uma proteína de membrana que é responsável pela passagem de um determinado elemento pela membrana plasmática das células. Já na osmose é com relação à passagem de água pela membrana plasmática. Sempre de onde está menos concentrado para onde está mais concentrado. Nunca se esqueçam, a água gosta de diluir, do Zé Gotinha que eu falei lá nas aulas. Eu gosto de diluir, eu gosto de diluir. Ou seja, a água sempre vai se locomover para o meio hipertônico, para o meio mais concentrado. Já no transporte ativo, não esqueça da bomba de sódio e potássio, fenômeno responsável pela produção do impulso nervoso no sistema nervoso dos organismos que nós conhecemos aqui no planeta Terra. Ficou boiando na nossa revisão? Então procure as aulas aprofundadas, aquelas aulinhas com 20, 25, 30, 35, 40 minutos para que você comece a tapar os buracos daquilo que você ainda não sabe. No mais, foi um grande prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço. Tchau!